Será que existe alguma forma ou algum exame de eu saber se eu tô treinando de mais ou de menos? Seja Care Club Meu nome é Vitor Sorage, sou médico do esporte, Head da Medicina Esportiva da Care Club Vila Lobos e gostaria de conversar com vocês sobre a importância do acompanhamento longitudinal do praticante de atividade física. Mas antes, se inscreve no nosso canal pra ter acesso a todos os nossos conteúdos. A melhor forma que a gente tem de conduzir um bom ciclo de treinamento é através de um bom controle de carga. Então basicamente a carga externa é qualquer estímulo externo que venha para o nosso corpo e pensando no exercício, quantos dias eu treino, qual intensidade que eu treino, qual quilometragem que eu rodo, tudo isso é considerado a carga externa. E a carga interna são alguns marcadores internos que o meu corpo dá de como ele tá interpretando essas mensagens e como ele tá respondendo a esse processo. E através da boa resposta da carga interna a gente consegue ter os processos de compensação e supercompensação do treinamento. Então o primeiro ponto é, como que eu consigo acompanhar esse controle de carga e esses marcadores de carga interna principalmente? A carga interna, um dos maiores marcadores que a gente tem é a variação da frequência cardíaca. Normalmente os praticantes de atividade física têm uma frequência cardíaca de repouso um pouco mais baixa e através da variabilidade disso a gente consegue entender de uma maneira direta como que esse corpo tá reagindo a um processo de treinamento. Mas mais do que isso, existe alguma forma, algum exame laboratorial que eu possa fazer e que vá me dizer se o meu corpo tá reagindo bem a esse processo de treino ou se tá eventualmente reagindo mal e até progredindo pra um overreaching ou um overtraining? A resposta é que não existe um exame individualizado, não existe um exame único capaz de dar essa resposta pra gente. Porém, o que existe é um contexto que vai levar em consideração todas essas nuances pra gente entender essa resposta. A gente pode pegar alguns marcadores inflamatórios gerais, a gente pode pegar alguns marcadores de sobrecarga do sistema músculo esquelético, como a CPK, a gente avalia também alguns marcadores hormonais, do perfil hormonal daquele indivíduo, pra gente conseguir entender como que esse corpo tá reagindo ao processo de treino. Existem, claro, outras formas da gente acompanhar através desses exames, mas, mais uma vez, o perfil de ferro, as vitaminas, todas essas questões nutricionais, elas também fazem sentido pra gente conseguir interpretar de uma maneira um pouco mais fidedigna. Não é porque um ou outro desses marcadores está aumentado que eu vou considerar que esse atleta tá treinando demais. Então, mais uma vez, a gente sempre tem que levar em consideração qual é o estímulo externo, quantos dias esse atleta treina, qual o volume, qual a intensidade e qual é a percepção individual desse atleta ao esforço. Se o atleta vai pra um treino de alta intensidade, de alto volume e se sente bem após esse treino, provavelmente ele é um atleta bem condicionado. E aí a gente também vai querer avaliar como ele chega pra próxima sessão. Ele chegou recuperado? Ou ele chegou com algum resíduo? Ou ele chegou fadigado? De uma outra forma, se esse atleta tem como um estímulo de treino, um treino de baixa intensidade, e mesmo assim a percepção de esforço dele é muito alta, ou seja, muito desproporcional, a gente também começa a ligar um sinal de alerta de, opa, será que esse atleta não tá reagindo bem ao processo de treino? Será que ele não tá excedendo um pouco essa progressão de carga? E aí sim a gente começa a colocar os exames laboratoriais em prova. E aí a gente liga uma coisa na outra. Se o atleta tá cansado, fadigado, mesmo com um estímulo de baixa intensidade, e alguns marcadores inflamatórios, alguns marcadores de sobrecarga, também me mostram uma certa elevação, aí sim faz sentido a gente pensar. Se o atleta se sente cansado, ou se ele começa a perder vontade de treinar, ou começa a perder rendimento, ou começa a apresentar lesões de repetição, alterações de sono, também faz a gente pensar que ele pode tá num processo aí de sobrecarga, de treinamento, e aí a gente precisa tentar reduzir um pouco a carga pra gente conseguir ter uma resposta um pouco melhor. Então, a resposta é que não existe nenhum exame específico que vá me dar esse diagnóstico. O que existe, claro, é todo um contexto que engloba todo esse acompanhamento de saúde. E a medicina do esporte consegue auxiliar os praticantes de atividade física através disso. Avaliando clinicamente, descartando lesões ou condições clínicas agudas, mas também fazendo o acompanhamento longitudinal, ou seja, seriado de saúde. Pra fazer esse acompanhamento, eu preciso ter o basal, eu preciso conhecer essa pessoa através desses parâmetros, e ao longo do processo de treinamento, a gente vai refazendo algumas avaliações exatamente pra entender como que tá sendo a resposta individual pra aquele estilo. Mais uma vez, não existe uma regra, não existe uma receita pronta que vá funcionar pra todos, o que existe é um cuidado de saúde a longo prazo, pra que quanto mais saúde o esportista tenha, a tendência é que ele vá ter um rendimento cada vez maior dentro do seu esporte, dentro das atividades da sua vida em geral. Se você gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, e até a próxima. Pra gente entender... A importância da gente entender... Perdi o que eu ia falar. O que eu ia falar mesmo? É... Se recuperar e se... Não, não é isso. Pô, eu tô quase chorando. O que eu engasguei? Vou começar de novo. Tá, fechando. Da correta... Do correto. Do correto.